O que é, meu irmão? Eu sei o que te agrada E o que te dói E o que te dói É preciso estar tranquilo Pra só olhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, o que é Seja você que for Eu te conheço muito bem Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz O que é, meu irmão? Eu sei o que te agrada O que é, o que é, o que é, o que é, o que é É preciso estar tranquilo Pra só olhar dentro do espelho Repetir O que é, o que é, o que é, o que é Isso faz bem pra mim Isso faz bem pra vida Onde quer que vá Eu vou estar também Eu vou me lembrar Daquela canção que diz Bendito Encontro Encontro Na vida Amigo É tão forte Quanto o vento Quando sopra Tanto forte Que não quebra Não endota Pode crer Pode crer Eu tô falando de amizade É tão forte Quanto o vento Quando sopra Tanto forte Que não quebra Não importa Pode crer Pode crer Eu tô falando de amizade Na rir Eu tô falando de amizade Obrigado.